Ah, tem batata Pergunta E quantas? Três, cinco Vamos pegar? Aqui eles comem com a mão Eu também não Põe a mão, põe o saquinho, mas a gente vai Colocar no pratinho Vira aí, Léo Vou encontrar esse prato Garantir Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar a sua blusa de frio E eu acho que é colocar isso em cima da pia Pra não fazer bagunça Não vai se sujar, não Carro imundo De terra, da estrada de sucre Uhul, galera Tudo ali foi destruído aqui Mas tá tudo bem A geladeira abriu, caiu o chocolate, mas É, né Nem liga, nem precisa ligar aqui Sinta o sabor Ah, eu tô com nojo Então não come Basta pra gente Claro que o Mumuzinho vai ser o primeiro Experimenta Coloca isso daqui Não, isso daqui Não, não sabe se é forte Isso aí é três, cinco Eu sei que é cinco bolivianos Eu sei que é cinco bolivianos O três eu não entendi de onde saiu não Acho que é três comidas Como é que tá o gosto? Comível É bom? Diferente? Ah, 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 ah Pai, eu Léo, experimenta Gostoso? Bom Experimenta o frango Aí, Rafael, pode comer Gostoso? Gostoso? Diferente? Vai Pai, pai, pai Para de gritar Que isso? Pai, eu Qual o gosto? Vamos ver Bom, Léo? O frango é meio que... O quê? Bom, Rafael? Batata E o milho? Então, bye, bye Vamos desligar Para papar Nosso segundo Que é o almoço deles